Agora já não está tão mal, pelo menos não atiram mais na gente. Quando começamos a procurar canhões sérvios na Bósnia, podíamos ser atacados por um míssel. Mas na marinha temos ótimos aviões que sempre nos trazem de volta ao porta-aviões, mesmo que a cauda tenha sido atingida. Tudo sobre aviões de combate. A aeronaval francesa. A aeronaval francesa. A aeronáutica naval francesa, conhecida por aeronaval, é uma poderosa força de combate. Realiza um grande número de missões, com quase 350 aviões, desde caças e aviões de combate embarcados, até aviões de patrulha marítima com base em terra e helicópteros embarcados. Nos conflitos de verdade, e em muitas ocasiões, a aeronaval demonstrou sua eficiência, defendendo os interesses da França e dos seus aliados. Desde as operações realizadas na antiga Iugoslávia até a proteção no Djibouti, a força aérea francesa conquistou um papel de destaque na defesa da paz. Porém, sem a ajuda dos seus extraordinários porta-aviões, que têm um elevado custo de manutenção, este feito teria sido impossível. Com seu esquadrão aéreo de caças e aviões de combate, o porta-aviões leva o poder e a influência francesa a uma grande parte do mundo. A França é uma das três nações cujas frotas necessitam de um porta-aviões operacional. Ainda que realize uma ampla variedade de tarefas, a aeronaval tem cinco missões principais. Auxiliar a marinha francesa a proteger os mísseis nucleares da força de dissuasão nuclear embarcados em submarinos. Manter uma capacidade de combate a aeronaval na Europa, evitando a travessia marítima de um agressor e garantindo as rotas da marinha mercante. Prestar ajuda e defender as zonas marítimas de exclusão comercial. Facilitar o deslocamento imediato de uma força de intervenção aeronaval no exterior. E finalmente realizar as missões de busca e de resgate. As forças de primeira linha têm sua base no porta-aviões. Cada um deles pode transportar até 39 aviões. Junto aos aviões com base em terra, formam um total de 16 esquadrões operacionais, ou flotiers, que contam com o apoio de 12 esquadrilhas. Os aviões são designados para aviação de patrulha marítima ou para aviação embarcada. Operando a partir dos navios, a aviação embarcada se encarrega de todas as operações aéreas com quaisquer aeronaves, desde os reatores supersônicos embarcados e aviões de combate nucleares, até os pequenos helicópteros antissubmarinos e de resgate. Dos 350 aviões da aeronaval, uns 200 são de primeira linha e 80 são aviões de combate embarcados, utilizados na defesa aérea e em missões de ataque e de reconhecimento. Muitos estão chegando ao final de sua carreira ativa, porém ainda podem ser usados em combate. Atualmente, estes antigos aviões estão sendo substituídos pelo assombroso Dassault Rafale, possivelmente o caça multifuncional mais moderno que existe atualmente. A aviação de patrulha marítima realiza suas operações a partir de bases terrestres, utilizando 70 aviões para a patrulha e a vigilância marítima. 90 helicópteros são usados para missões de guerra antissubmarina, transporte e outras tarefas. Apesar de todos terem suas bases em terra, muitos poderão ser deslocados por navios. Para funções secundárias, comunicações e transporte, estes helicópteros recebem o apoio de 90 aviões. As operações da aeronaval se realizam a partir de dois porta-aviões, ou até de navios maiores ou menores que as fragatas, e também de cinco BAN, bases aeronáuticas navais, na França. Estas bases se localizam em L'Andivisot, L'Ambioué, Ier, L'Anveoc-Poulmique e Nîmes-Garron. Também existem destacamentos em outros lugares do mundo para proteger os interesses franceses. A maioria dos aviões da aeronaval efetua missões de vigilância marítima, operando a partir de bases na África, no Caribe e no Pacífico. Como as operações para a defesa dos interesses da França podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, a aeronaval deve estar pronta para entrar em ação. Os porta-aviões operacionais da França, o Clemenceau e o Foc, são menores que os seus equivalentes americanos. Por outro lado, são maiores e podem transportar mais aviões que os leves porta-aviões ingleses, espanhóis e italianos. Ambos são poderosos navios de guerra e cada um pode transportar aproximadamente 33 mil toneladas de carga. O Clemenceau foi o primeiro a ser lançado ao mar, tendo entrada em serviço em 1961, seguido do Foc em 1963. Os porta-aviões devem realizar uma grande variedade de missões, porém estas tarefas só podem ser efetuadas com o apoio da Força Aérea e os aviões embarcados devem ser tão versáteis quanto os caças. Até a chegada de novos modelos, prevista para o final do século, um esquadrão típico da aeronaval será formado por três tipos de avião. O Super Retandar, o Crusader e o Alizé. O Dassault Super Retandar representa a vanguarda de um esquadrão embarcado francês e é o principal avião ofensivo da aeronaval. Além de realizar ataques anti-navio e prestar apoio às tropas, tem também um papel importante no ataque nuclear. Durante a Guerra das Malvinas e no conflito do Golfo Pérsico, realizou com sucesso alguns mortais ataques anti-navios. O Super Retandar, na realidade, é uma versão aperfeiçoada do Etandar 4, um caça embarcado dos anos 60. O protótipo voou pela primeira vez em 1974 e o primeiro dos 71 aviões entrou em serviço na aeronaval em 1978. O Super Retandar introduzia algumas mudanças, sendo a mais significativa o seu novo radar multifuncional, AGAV, cuja capacidade AR-AR permitia que o avião tomasse parte da responsabilidade de defender o porta-aviões. Na sua função AR-AR, o AGAV pode localizar caças a 20 quilômetros e também pode detectar navios do tamanho de uma lancha de patrulha a 40 quilômetros. Este novo radar é equipado com uma aviônica mais avançada do que a do seu antecessor, o Etandar 4, que oferece melhor capacidade de navegação, combate e sistema de armamento. Desde o princípio, o Super Etandar estava destinado a complementar o Crusader como interceptor e substituir ao Etandar 4 nos ataques antinavio e nos ataques de superfície. Capaz de transportar duas toneladas de armamento, o Super Etandar é mais leve que os aviões modernos, porém supera suas deficiências com uma grande versatilidade. A principal arma antinavio do Super Etandar é o mortífero míssel antinavio Exocet, já comprovado em combate. As armas de ataque tático e apoio às tropas incluem foguetes SNEB de 60 milímetros, bombas de queda livre e a arma nuclear tática AN-52. Graças ao tanque debaixo da fuzilagem, o Super Etandar também pode reabastecer outros aviões em voo. Os aviões modernos de combate são atualizados regularmente e o Super Etandar não é uma exceção. No final dos anos 80, 53 aviões receberam um sistema de aviônica novo que incluía o radar Tassu-Anemone, óculos noturnos para o piloto e uma grande tela angular. Estes aviões tiveram uma importante função estratégica devido à sua habilidade no lançamento do míssel nuclear aeroespacial ASMP. O Super Etandar, cujas operações são realizadas pelas esquadrilhas 11F e 17F, servirá ao lado do Rafale M até o final do século XXI, quando então será substituído por um novo caça embarcado mais moderno. A proteção do grupo de batalha contra o ataque aéreo é incumbência do veterano interceptor Vought F-8 Crusader. O Crusader serviu com sucesso na marinha americana e no início era um dos melhores caças navais do mundo. Porém, para os combates travados nos anos 90 e anos posteriores, o F-8 mostrou certas deficiências. O F-8 não possui o sistema de aviônica nem as armas atualmente consideradas essenciais para o interceptor moderno. Seu principal armamento consiste em quatro canhões de 20 milímetros e apenas dois mísseis AR-AR, o Matra R-550 Magic ou Sidewinder, ambos de curto alcance. Também pode levar dois mísseis do tipo Matra R-550, maior, porém obsoleto, que existem duas versões, guiado por radar com um alcance de 15 quilômetros ou guiado por infravermelhos com um alcance de 3 quilômetros. Dos 42 aviões que foram comprados, 17 dos 19 que ainda existem estão sendo reformados, se bem que as mudanças no seu potencial de ataque sejam bastante limitadas. O terceiro dos principais aviões a bordo do porta-aviões, o Breguet BR-1050, Alizé, é responsável pelas missões antissubmarinas e de patrulha marítima. Este avião foi desenhado para perseguir os submarinos diesel soviéticos. As patrulhas antissubmarinas costumam durar muito tempo. Viajando a uns 230 quilômetros por hora, o Alizé tem uma autonomia de sete horas graças ao seu único motor turbo-hélice Rolls-Royce, que economiza combustível. Em 1980, o Alizé foi equipado com o radar de localização Thompson CSF-E-Gwain e de um melhor equipamento para comunicações e vigilância eletrônica. O radar E-Gwain pode detectar submarinos e navios à superfície do mar. O Alizé pode levar um armamento de foguetes, torpedos e mísseis filogueados. Outro veterano da aeronaval que continua em ação é o Dassault Etandar 4. Projetado nos anos 70, dez aviões da versão 4P de reconhecimento continuam em serviço na esquadrilha 16F. Os Etandar 4P recentemente entraram em ação na antiga república da Iugoslávia, onde demonstraram sua capacidade para voltar ao porta-aviões, mesmo estando bastante danificados. O Dassault Rafale M significou um avanço espetacular na capacidade da aeronaval. Originalmente conhecido como avião de combate marítimo ACM, este avião voou pela primeira vez como protótipo em 1991. O Rafale M é a versão naval de um dos aviões de combate mais modernos do mundo, o Rafale C. A versão M será a principal máquina de guerra aérea francesa no início do próximo século. O Rafale M tem um sistema original para decolar de um porta-aviões. O mecanismo de aterrissagem do nariz se retrai antes da decolagem. No final da pista de catapultagem, o mecanismo se estende, levantando o nariz até o ar para dar automaticamente ao avião um ângulo de ataque e gerar força máxima de sustentação depois da decolagem. O Rafale foi experimentado na coberta de um porta-aviões na base de provas da marinha americana em Lakers, Nova Jersey, e em Patchen River, no estado de Maryland. Posteriormente, superou todas as provas a bordo do FOC em 1993. Para ter o Rafale M o mais rápido possível, o primeiro grupo de 20 aviões terá uma capacidade mais reduzida. Os próximos aviões já serão dotados de equipamento completo, incluindo avançadas contramedidas eletrônicas, radar, sistemas optométricos, visores montados nos capacetes do piloto e mísseis ASMP. O Rafale vai equipado com o míssel Matra-Mika, um míssel do mesmo tipo que o An-Han americano, sendo ainda mais manobrável e capaz de transportar até oito mísseis. Para missões de assalto, o Rafale M leva as mesmas armas que o Super Etandar, mísseis Exocet e ASMP, além de bombas de fragmentação Apache e mísseis ar-superfície guiados por laser AS-30L. A idade dos dois porta-aviões começa a ser um problema, mas agora, no final do século, contarão com a adesão do Charles de Gaulle de 35 mil toneladas e que em breve será lançado ao mar. Este novo porta-aviões, que funciona com energia nuclear, será maior que os seus antecessores. A Aeronaval encomendou quatro aviões radar Grumman E-2 Hockey para resolver uma situação bastante crítica do seu grupo de defesa aérea. Os aviões com base em terra são outra parte fundamental das forças aéreas da Aeronaval. Os mais importantes são o Breguet Atlantique e o seu sucessor, o Atlantique. Suas maiores funções são a guerra anti-submarina e a vigilância marítima. Um dos objetivos predominantes da Aeronaval é o de garantir os interesses franceses no exterior. A vigilância de zonas com especial interesse militar e econômico é de vital importância e os Atlantique realizam missões de vigilância a partir das bases francesas de todo o mundo com destacamentos no Djibouti, no Senegal, no Tahiti e em Mumeia, no Pacífico. Desde 1965, o Atlantique 1 entrou em serviço na Aeronaval como também na Alemanha, Itália e Holanda. A Aeronaval começou a retirar estes aviões de serviço em 1992 deixando apenas uma esquadrilha a Flutie 22F ainda operacional no ano de 1996. O sucessor da primeira geração do Atlantique não é um novo avião de custo muito alto mas uma versão do original com algumas alterações. Originalmente conhecido como Atlantique Nouvelle Generation o Atlantique mantém essencialmente a mesma fuselagem porém traz os mais avançados sistemas de aviônica e de equipamento incluindo o radar Thomson CSF e Gwen e os mais modernos sensores eletrônicos. Embaixo do nariz está colocado um sensor de infravermelhos. A principal missão do Atlantique ATL é a localização de submarinos. A posição geral de um submarino é obtida através de boias sonoras detetores de som submersos e controlados por rádio que captam o ruído gerado pelo alvo e o transmitem ao avião. São lançados de uma escotilha embaixo da fuselagem. O detector de anomalias magnéticas, CRUSET, tem como função descobrir a posição exata do submarino. Ele está colocado na cauda do avião e capta as alterações do campo magnético da Terra provocadas pela presença de uma grande massa metálica como por exemplo a de um submarino. Debaixo das asas e num grande compartimento interior ele leva seis toneladas de armamento que inclui bombas, cargas de profundidade, torpedos leves como o avançado Mui Rennes e minas. Outra função básica do Atlantique é a vigilância marítima dos navios de superfície. Um sensor de infravermelhos na torreta do nariz é eficiente para detectá-los durante a noite. Para o assalto marítimo, o Atlantique pode transportar dois mísseis Exo-7 antinavio colocados sob as asas. O Atlantique da nova geração voou pela primeira vez em 1981 e entrou em serviço na aeronavala em 1989. Com mais de 90 exemplares, os helicópteros são uma parte fundamental do poder militar da aeronavala. Durante mais de 25 anos, o Super Frelon realizou missões de guerra antissubmarina e antinavio. Também foi utilizado para limpar as travessias marítimas para os submarinos franceses equipados com mísseis balísticos e que deixavam os portos. O Super Frelon foi substituído nestas funções e atualmente só é utilizado como helicóptero de transporte e de busca e resgate. Sua enorme figura não é exatamente a de um anjo salvador, mas a sua presença significa vida para muitos marinheiros vítimas de naufrágio. Este helicóptero realiza missões tão variadas como a de transporte e carga até os navios ou de grupos de assalto navais, podendo levar até 28 soldados totalmente equipados. O Lynx em anglo-francês é um dos melhores helicópteros navais leves do mundo. Servindo a bordo de destroias e de fragatas, ele assumiu muitas missões do Super Frelon, principalmente as de guerra antissubmarina e antinavio, levando torpedos e mísseis ar-ar filo-guiados. O seu equipamento inclui um radar de localização e um sonar de submersão para escutar os submarinos. Opera com frequência junto a outros helicópteros, como por exemplo o Atlantique. A aeronavale dispõe de 34 Lynx. Os que pertencem à esquadrilha 31F servem a bordo de fragatas de guerra antissubmarina Legs e fragatas antiaéreas da classe Kassar. Os Lynx da 34F estão embarcados nas fragatas de guerra antissubmarina da classe Turvilha. As operações a partir dos pontos de porta-aviões são muito arriscadas. Um avião pode ter um problema no motor, pode ocorrer uma falha mecânica de engate ou qualquer outro contratempo e o avião pode acabar caindo no mar. Nestas circunstâncias, o piloto deve ser resgatado o mais rápido possível. Os helicópteros Alouette 3 estão sempre no ar durante as operações de catapulta e de aterrissagem para garantir seu papel de guarda de aviões. O Eurocopter Dauphin é um helicóptero moderno de grande rendimento construído em diversas versões de combate e apoio. Se bem que poucas vezes seja usado pela aeronaval, ele tem as funções de arma antitanque em terra e de arma antissubmarina no mar. Cada porta-aviões leva um ASW, enquanto que os demais se encarregam do trabalho mais humanitário de busca e resgate. A tripulação consiste de um piloto experimentado em resgates e um mergulhador. A missão consiste em localizar e resgatar as vítimas no oceano. Chegando no lugar do acidente, o mergulhador é baixado até a água e nada em busca das vítimas. agarra o sobrevivente e ambos são alçados até o helicóptero sendo transportados rapidamente a um lugar seguro. A defesa dos interesses da França no exterior faz com que os porta-aviões sejam uma presença indispensável. Se bem que não possam trazer sua potência militar em todo o planeta como os super-porta-aviões da marinha americana, o Clemenceau e o Foc continuam sendo o expoente máximo da capacidade de combate da aeronavale. Mas por incrível que pareça, depois de terminar a Guerra Fria e com a nova ordem mundial, estes dois porta-aviões passaram a ser mais requisitados. Os porta-aviões franceses entraram em combate e atuaram no Mediterrâneo, no Oriente Médio e na África. Em 1974 e em 1977, a aeronavale protegeu a independência do Dibuti e dos países vizinhos. No início dos anos 80, os porta-aviões estiveram estacionados nas costas do Líbano, onde acontecia uma guerra civil. Durante a Operação Mermignon, de 1984, os porta-aviões franceses entraram em combate com a Líbia. Não tendo um outro avião mais apropriado, os Atlantic realizaram missões de reconhecimento durante a intervenção francesa no Chad em meados dos anos 80. Durante a guerra entre Irã e Iraque no Golfo Péssico, nos anos 80, a aeronavale francesa protegeu sua marinha mercante de ataques marítimos. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os porta-aviões se limitaram a missões de transporte, porém tiveram um papel mais ativo no apoio às forças de paz da ONU na antiga Iugoslávia. Nos conflitos limitados, como por exemplo da Antiga República da Iugoslávia, o grupo de batalha de um porta-aviões pode desempenhar uma grande variedade de funções graças à sua capacidade para controlar o espaço aéreo e marítimo num raio superior aos 200 quilômetros. Como parte da Força de Paz nos Balcães, usaram seus aviões de reconhecimento para vigiar a região em conflito. Outras tarefas incluíam o reforço ao bloqueio marítimo e o controle das zonas de exclusão aérea. O pessoal da aeronavale pode ser obrigado a entrar em ação em qualquer lugar do mundo. Os exercícios mais realistas fazem parte do treinamento, tornando-os capazes de atuar no momento preciso e necessário. Um exercício de treinamento típico pode ser o seguinte. Em um pequeno estado da costa africana há uma crise política com reféns. Entre os prisioneiros se encontram alguns cidadãos franceses. A única forma de resgatá-los é realizar um ataque relâmpago pelo mar. A bordo do porta-aviões, os pilotos recebem instruções sobre horários, velocidade e altitude, alvos e possível resistência inimiga. Enquanto isso, os técnicos planejam a forma mais eficaz para reabastecer, armar e decolar os aviões. Os técnicos de armamento equipam os aviões com bombas de 250 quilos e armam os canhões. de 250 quilos e exercícios e bandes de mitrailleuses de 30 milímetros que armam os equipamentos. O porta-aviões se aproxima da área de perigo e os pilotos tomam o comando dos seus aviões. Quando a autorização final é dada, tem início a frenética operação de catapultar todos os aviões. e os aviões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que desde o ar garante que o inimigo não poderá impedir sua fuga. Missão cumprida. Os reféns estão a salvo e os comandos regressam ao porta-aviões. O esquadrão já pode voltar para bordo. A CIDADE NO BRASIL Para muitos pilotos, a aterrissagem é o momento mais complicado de toda a operação. Fixar um engate na coberta de um porta-aviões em movimento não é nada fácil. Depois de uma missão de combate, o cansaço e a adrenalina dificultam ainda mais as coisas. Não é nada raro que alguns pilotos fracassem na primeira tentativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantendo a França na vanguarda da força aeronaval.